O inverno tá aí, o frio não tem perdão, tá na hora de abrir o amar e o coração. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Campanha do Acasalho. Doe calor. IPCC, FAZ e Prefeitura de Curitiba.